Tem alguém da minha terra, do Recife? Eu. Viu? Pronto. Cadê a pessoa? É você? Você é do Recife mesmo? Não, não é do Recife do Caruaru. Caruaru? Já começou mentindo a relação, né? É difícil, é difícil. Caruaru é longe pra caralho. Do lado não, duas horas, porra. Do lado, caralho. Do lado. Do lado. Do Vitui correndo. Do lado. Duas horas de carro. Mas é uma boa terra. Tá morando aqui em Guarulhos? Foi o que houve? Tu veio pra cá o quê? Tu era bebê? Já foi? Voltou lá depois de ver? Tu consta de lá? Não gosta? Tá bom. Sotaque nenhum. Vem pra cá o bebê. Vou desconsiderar então, tá bom? Como é teu nome? Nem perguntei. Como é que é? Edneide. É o nome que limita recurso, né? Edneide é difícil. Porque se eu trabalho num banco, eu não dou impresso no Edneide. O Edneide quer abrir um negócio. Edneide? Não é pra tu, Edneide. Abra uma vendinha. Vem de laranja. Laranja? Não. Mas quem é esse o Edneide, não é tu? A Edneide é dona de uma startup. Não é. Edneide? Edneide não é CEO. Tu faz o que da vida da vida, Edneide? Técnica de radiologia. Técnica de radiologia. Ih, o povo que morre rápido, né? Dura pouco. Tu tá casado com ela, irmão? Tô. Sair pro pau cair é doido tempo, né? Tu é doido? Metendo pau em radiação, meu irmão. Perigoso, cara. Essas porras... Isso aí dá problema, caralho. Obrigado, Edneide, por ter vindo. Tô assinando que você dure o máximo possível. Eu acabei de fazer uma turma aí fora do país. Tô muito feliz com isso. O senhor fechou em Lisboa, Almada, Dublin, Barcelona, Amsterdã, Paris e na sequência São José dos Campos. O mundo falando, ei, ei, ei. Pé no chão. Agora eu tô em Guarulhos. É só... Tudo que eu faço no show com Edneide... É só... Essa porra abriu no escuro, não é, no chão? Irmão, se ela acender no escuro, não come mais, não. Eu nunca vi o Simpsons, não, não. Eu não peguei. Fichando um bocado de lugar Viajei por aqui Por Guarulhos A gente tem que passar por vocês para ir embora Fui ali no Terminal 3 Estava super feliz Fazer essa turma aí fora Uma menina na fila me reconheceu Ela veio toda empolgada falar comigo Caralho, Rodrigo, que legal que você está aqui Sobrando sua fã Pediu para tirar uma foto Eu virei para ela e falei assim Tu está indo para Portugal, né? Para morar lá Vai ficar ilegal, né? Ela deu um passo e eu até falei Como é que tu sabe? Você está com uma pastinha Cheia de documentos Aqui em Guarulhos Nem te pediram nada aí Tu já está pronta Ela falou assim Não, é que eu estou com uma carta convite aqui Para poder entrar em Portugal Eu disse Eu sei Que aí está cheio de mentiras Você acha que o povo vai perceber? Lá da imigração Que eu estou indo assim Eu disse Moça Eu assisti uma temporada de aeroportos E já anotei, porra Eu acho isso um absurdo, sabe? Porque a gente tem que mentir Para poder entrar e morar em Portugal Tinha que ter um lugar lá Para se chegasse um corredor Escrito Brasil Embaixo Desculpa E a gente entrava Já ganhava O visto eterno E um pedaço de pau-brasil Eu acho que essa é a quinta vez Assim Que eu fui para a Europa Indo para Portugal E toda vez que eu vou para lá Eu sempre vou com mais afronta Com a imigração Porque na primeira vez Quase que eu não entro Que eu estava indo para morar E os bichos percebem Amanhã é que desenrolado E ainda não ele beca Mas dessa vez Eu estava indo para fazer Uma turnê Em cinco países Tudo certo Tudo documentado A minha empresa Contratada Tudo, tudo Então eu vou com Vou com o espelho na mão Já vou com foda-se Cheguei na imigração O cara falou Passaporte Vou ver se eu trouxe O senhor Tu deu sorte, hein, irmão Tá aqui, ó Aí ele abriu Viu meu nome Falou, Rodrigo Marcos Sabia que era tu, pá Gosto demais da tua cena Assista direto Já te vi na Netflix E aí o cara era mó legal Eu me adorava, assim Assistia meu stand-up E eu fiquei puto Carimbou rapidão Eu estava pronto Para uma briga de nações E aí me veio esse filha da puta Sendo simpático Querido, querido Perguntou onde era o show Foi no show depois Depois do show ele falou Oi, eu sou o cara da imigração Você vai tomar no teu cu Outro vez, filha da puta Gente sabe pra beber Gente boa pra caralho Tocou ele no WhatsApp Maluco de gente Esfinha do caralho Filha da puta Chato da puta Gente boa pra caralho Tocou ele no WhatsApp Obrigado.